A taboa é uma planta aquática típica dos brejos. Sua fibra é durável e muito resistente. Aqui em Andradas ela se transforma em um belo artesanato. Os artesãos da cooperativa Tramas da Terra são os responsáveis pela propagação da técnica de tramar a taboa. Tramas da Terra é um artesanato que começou no bairro do Óleo. Aí passou um tempo, veio para Andradas, onde abriu uma loja. E foi aumentando os artesãos. Mas agora, mais no final, não tinha quase ninguém mesmo do Óleo. Ficou mais o pessoal do Corco Fundo, eu lá do Campo Estrilho. Só que agora teve uma época que nós ficamos sem pedido. Aí foi que nós fechamos a loja um pouco. Só que eu não parei de fazer o artesanato. Eu continuei fazendo trabalho de artesanato e vendei assim nas feiras, sabe? Eu saí assim vendendo. Então, até agora, eu não parei de fazer o artesanato. O pessoal todo parou, mas eu não parei, eu continuei. E foi a única que continuou foi eu, porque todo mundo parou. Aí agora surgiu essa oportunidade de nós estarmos abrindo a loja de novo. Mas só que no estatuto da loja estava que só fazia o trabalho com tabua, né? Agora não. Agora a gente colocou artesanato com madeira, bordado, crochê, né? Outros tipos de artesanato. Para ter um grupo maior, né? Ter um grupo mais grande, para as pessoas também terem mais chance de expor seus artesanatos. Atualmente, cerca de 25 artesãos compõem a cooperativa. Mas a intenção é aumentar ainda mais este grupo. Por isso, a ideia é de ensinar a técnica para as outras pessoas. Então, a gente está ensinando eles a fazer o trabalho. Data boa, porque se vir um pedido grande para a gente, aí sobrou o quê? Quatro artesãos da outra cooperativa, fixo, né? Aí nós não vamos dar conta. Então, nós estamos ensinando eles, porque caso nós precisa, tem eles para ajudar nós. Olha, teve uma época que nós tivemos um pedido de 12 mil peças, sabe? Nós vendíamos aqui na L'Occitane, em São Paulo. Só que daí ela exportava, né? Ela exportava para fora. Mas ela que fazia o pedido para nós. Aí, até foi preciso ser dividido, assim, entre dois meses, nós fazia seis mil. Depois, dali dois meses, mais seis mil. Porque, senão, nós não dava conta. E olha que nós éramos uns 20 ou mais artesãos. A taboa pode se transformar em lindas peças de decoração. Os interessados em aprender a trama podem participar do curso, que ainda vai acontecer em duas oportunidades. Serão nas próximas quartas-feiras, dia 29 de agosto e 4 de setembro. Porque é o suficiente para se estar aprendendo. Porque depois eles vão trabalhando em casa e eles vão pegando jeito em casa, sabe? Não precisa ficar assim todo dia, todo dia ali. Eu indico, sim, porque eu gosto muito de trabalhar com a taboa, sabe? Eu gosto mesmo. Eu faço porque eu gosto. E eu faço várias coisas. Eu faço, assim, móveis, cadeiras, sabe? É, qualquer coisa. Passou para mim fazer, eu faço. A dona Maria dos Anjos, que já é artesã e trabalha com patchwork, agora decidiu trabalhar com taboa. É isso, dona Maria? É isso, vamos mudar de ramo. E por que a senhora decidiu, se interessou pelo artesanato em taboa? É que nós agora fazemos parte da trama da terra, e a trama da terra é a base de taboa, né? Então nós vamos estar juntando uma coisa com a outra. Vamos fazer o nosso, mas vamos também estar fazendo as cestas, as coisas de taboa. Agora, é difícil? A gente estava vendo que a senhora estava ali manuseando, né? Tá boa? Tá sendo difícil aprender? Ah, é um pouco difícil no começo, né? Porque a gente não tem nem noção como trabalha com taboa. Como prepara, né? Tem que saber tudo isso, até do corte, como vai lá cortar, como limpar, tudo isso. Tem que aprender, né? Não é só vir aqui, pegar taboinho bom e já começar a fazer as coisas, né? A senhora já trabalha com patchwork, a senhora vende os seus produtos e agora pretende vender também os produtos que a senhora vai aprender a fazer aqui, né? Isso. O que a gente puder estar incrementando, alguma coisa, dentro do que a gente já faz, né? Então a gente vai estar fazendo a cesta, pôndo uns fuxicos, uns negócios. É, vai estar... para tentar vender, né? E garantir uma rendinha extra. É, garantir uma rendinha extra, porque o negócio está feio. A pessoa que está interessada em trabalhar com taboa, que é o artesanato da Tramas da Terra, pode estar indo até o teatro, conversando com a Cassinha, ou entrando em contato com a dona Margarida Pontes, ou também vindo aqui na Casa da Memória. Olha, de início, imediato, assim, que a gente está pedindo, é uma faca, uma tesoura e uma taxa para fazer a forma, que é de R$ 10. O curso é totalmente gratuito, não tem taxa nenhuma de pagamento, e está todo mundo convidado. E eu gostaria muito de agradecer também aos comerciantes de Andradas, que puderam proporcionar um café da tarde para as pessoas que vieram hoje. Muito obrigado a todos.